Sou o único do meu departamento a não receber insalubridade. Essa é uma questão que, por si só, não é auto-explicada. A gente tem que entender primeiro se o professor, a professora foi avaliada e se foi constatado o grau zero. Nessa hipótese, cada docente, cada servidor público, ingressar judicialmente para requerer uma avaliação judicial, para que um perito, designado pela própria justiça, vá ao local de trabalho e faça as eleições. Caso esse servidor não tenha sequer requerido, é fundamental que ele o faça. Abre o processo SEI, insira as informações necessárias e faça o pedido da inspeção. Se essa inspeção der grau zero, o caminho é, obviamente, judicializar nas hipóteses em que o servidor e a servidora estão habitualmente, ou seja, pelo menos 50% da jornada, exposto a determinado risco físico, químico ou biológico. No caso dos químicos, além da análise qualitativa, é necessário que se proceda com a análise quantitativa, em que a inspeção faça as aferições, as medições na altura da respiração, para se constatar, dentro daquele ambiente, quais são as substâncias presentes e determinar que seja implementado o grau de insalubridade conforme o maior grau que lá for notado. Então, por exemplo, tenhamos lá sete tipos de substâncias, duas de grau máximo e cinco de grau médio. A correta aplicação da normativa é no sentido de conceder a insalubridade no grau máximo nesse caso.